Eu sou um designer que gosta de trabalhar com pessoas, portanto o artesão, é o parceiro ideal para criar um diálogo. Para mim qualquer projeto é um diálogo, é um pressuposto para comunicar com várias pessoas e avançar e trabalhar em conjunto. O artesanato é muito bem reconhecido, aliás, até usam duas palavras. Existe o artesanato, que é igual ao artesanato em Portugal, e os metedá. E aí uma dicotomia muito profunda na sociedade, portanto, aquela ideia do artesanato que se falou aqui no Summit, que é pejorativo, em França também há esse tipo de artesanato, o feito a mão, que é barato, que é nas feiras, e depois o metedá, portanto, a questão da arte mesmo, é muito valorizado. Eu acho que vai haver cada vez mais interação entre artesão e designer. É algo que há uns anos atrás era muito difícil. Eu próprio lembro de várias situações que tentei fazer com artesans e dizia, Ah, não é assim que se faz, eu vou te mostrar, vou fazer a peça, tudo para o lixo. Mas faz parte da história e depois aprendemos já, logicamente, a mudar a nossa maneira de falar com o artesanato. Por isso, simplesmente, uma questão de comunicação. Claro que é muito reconhecido o sabor ferro português. Conheço vários clientes ou marcas que desde há muito tempo vêm a Portugal, nem esperavam para os portugueses acordarem. Eles vêm cá já há muito tempo. Tchau, tchau.